Bom dia, bom dia meu povo lindo, bom dia meus alunos queridos do século ano, bom dia tudinha, bom dia Elô, deixa eu ver quem mais está aqui comigo, bom dia Vitor, tudo bem por aí Vitor? Oi, Vitor Emanuel está ouvindo o Teadriani, bom dia, bom dia Gabriel Sostes, Ana Sofia, bom dia a todos os meus alunos do século ano que estão aqui comigo em mais uma semana, bom dia Ana, tudo bem aí gata? Que coisa boa, meus amores é um prazer estar com vocês em mais uma semana de aula, muito, muito, muito feliz em começar a semana com vocês meus alunos queridos do século ano, agradecer também a vocês pela linda participação na gincana estudantil, foi muito bom meus amores, muito bom mesmo, eu revi as meninas, tinha duas representantes do século ano aqui na escola, foi muito divertido, Bom dia, Lele, e eu estava com vocês também como professora tutora, viu? Foi muito, muito bacana, eu me diverti horrores, tá? Parabéns aí pela colocação que vocês tiveram também, ok? E a gente também tem que levar em conta que o importante é a participação e não a gente vencer em si, tá? Todas as salas, todas as turmas estavam muito bem, foi uma sexta-feira, uma manhã de diversão que nós tivemos aqui na nossa escola, então parabéns aí para o resultado dos meus alunos do século ano, tá? Então vamos lá, graças a Deus mais uma semana de aula, peguem seu livro de inglês, vamos aí abrir na correção da atividade remota complementar, que foi a página 124. Dizia a vocês também, meus amores, que na semana passada eu tive um pequeno problema com a pasta do Drive, eu acho que eu estava com algum problema no meu notebook e toda vez que eu fazia uma pasta do Drive que colocava, que passava para a Isabel, para a Isabel passar para vocês, aí a pasta ia como sexto ano, né? Ia como sexto ano, mas aí que a Adriane já resolveu isso, tá certo? Então vocês podem mandar a atividade direitinho sem ter problema, sem ter medo de cair na sala do sexto D, tá bom, meus amores? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês uma tela, deixa eu ver meu bate-papo, como é que está aqui? Bom dia, Vitor, ele digitou aqui, Asmin Vitória, bom dia, bom dia a todos, tá certo? Sintam-se aí abraçados, um abraço bem quentinho, bem caloroso de Tia Adriane, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula, os nossos slides, deixa eu colocar no começo, né Tia Adriane? Isso, isso aqui, muito bem, então, deixa eu ver, aê! Vamos lá, meus amores, com Tia Adriane, atenção, então, mais uma semana de aula, graças a Deus, não podemos deixar de citar a importância da gente continuar a ter os cuidados devidos contra o Covid-19, A gente não pode deixar de usar máscara, a gente não pode deixar de se higienizar, tá certo? Não podemos aí estar em aglomerações, nós sabemos disso, tá? Então, por favor, continue se cuidando, tá certo, meus amores? Continue se cuidando, tá? Tá aqui a máscara de Tia Adriane, aqui a nossa escola, ela já está com todos os cuidados necessários para, se Deus quiser, a sua volta para a escola, tá certo? Então, vamos lá, mais uma semana, não estamos perto, mas a gente está aqui bem juntinho, o coraçãozinho bem juntinho pela tela do nosso computador, tá certo? Ou do nosso tablet, ou do nosso celular. Então, vamos lá, mais um slide aqui para vocês. Então, o que Tia Adriane deseja para vocês é um good morning cheio de amor, cheio de beleza, como é essa imagem que está aí, olha que magenda, e no final tem uma frasezinha que diz Have a lonely day, tá? Então, have a lonely day significa tenha um dia cheio de amor, um dia cheio de carinho, um dia cheio de esperança, cheio de energias positivas, tá bom? Então, a gente precisa continuar com esperança, a gente precisa continuar com positividade, então, do mesmo jeito que a gente está com essa imagem linda, essas flores belas, e eu desejo a você que o seu dia seja assim, todo lindo e todo belo, como essa imagem, tá bom? Então, have a lonely day, tenha um dia aí cheio de amor, cheio de bênção, cheio de carinho. Então, deixa eu tirar essa imagem daqui, isto, vamos lá. Meus amores, olha só, a palavra que Tia Adriane tem para você hoje é a seguinte, deixa só Tia Adriane admitir mais alguns colegas, olha só meus queridos, se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda. Olha só que bacana, você já fez o teste de você estar sempre espalhando positividade ao redor das pessoas que você convive? Você está sempre, você ser dono de um sorriso, você ser dono de boas palavras, de bons fluidos, e você passar para as pessoas esse tipo de energia, certo? O que vai acontecer? Obviamente, meus amores, obviamente, a vida vai trazer para você também coisas boas, coisas abençoadas, a vida vai te dar também energias positivas, Porque é muito triste você estar, certo? Perto do lado, do lado assim de pessoas que sejam negativas. Essa negatividade, ela traz para a gente uma energia ruim, ela traz para a gente assim, a gente às vezes está bem, né? Aí chega um amiguinho, chega uma amiguinha com aquele mau humor, aquela cara emburrada, e você começa a chegar a murchar. Você vai até murchando um pouquinho, porque a energia negativa, ela vai atraindo, ela vai entrando, se fixando dentro de você, fazendo com que você fique aí de mau humor também. Então, não deixe que as energias negativas te invadam, tá certo? Seja sempre, seja sempre dono de um sorriso, dono de energias positivas, tá? E espalhando coisas boas, para que a vida devolva para você coisas melhores ainda. Tá bom, meus amores? Essa é a palavra de Tia Adriane para vocês no dia de hoje, e a gente vai aqui corrigir a nossa home work. Deixa eu ver meu bate-papo aqui, o que está acontecendo, quem está falando comigo? Só um minutinho aqui, isto, e a Adriane, vamos tirar essa janelinha amarela que insiste em ficar nos nossos slides, tá? Marte David colocou assim, Gabi, good morning teacher, bom dia Gabi, maravilhosa. Marte David, ninguém perto de mim é assim, eu não presto atenção nisso. Que bom, Marte, que bom que você consegue não se contaminar, porque eu me contamino com energia negativa. Infelizmente, ela entra dentro de mim, parece uma nuvem, sabe? É por isso que eu procuro não estar perto das pessoas negativas. Então, vamos lá, meus amores. Correção da nossa home work, por favor, abra na página 124, Onde foi passado para vocês lerem um pequeno texto e vocês responderem as questões que seguiam abaixo a questão 1 e 2. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que todas essas lições, essas lições do Extra Reading, tá? Todas essas lições que nós vamos fazer do Extra Reading, elas existem. São organizações, são ONGs que realmente existem. Então, é o caso também dessa página, que a Adriane vai passar para vocês agora. Deixa eu só admitir meu amigo Pedro aqui. Isto. Olha só, meus amores. Essa ONG, ela existe, tá? Olha só, que ONG é essa? Ela chama-se Slow Food, preste atenção, tá? Ela chama-se Slow Food. E ela é uma organização global de base, fundada em 1989, para prevenir o desaparecimento das culturas e tradições alimentares locais, neutralizar o aumento da vida rápida e combater o interesse cada vez menor das pessoas pelos alimentos que comem, de onde vêm e como nossas escolhas alimentares afetam o mundo à nossa volta. Meus amores, o que que acontece? A vida, ela é tão corrida, né? Ela é tão atropelada, que a gente realmente não se preocupa em saber que tipo de alimento você está colocando na mesa da sua família. Muitas pessoas utilizam o micro-ondas como um utensílio. Ele é prático, ele é rápido. Então, o micro-ondas, ele precisa de quê? De comidas congeladas. Então, a gente vai no mercado, compra uma comida, compra uma lasanha, compra qualquer coisa, bota no micro-ondas, come e acabou. Então, a gente não se preocupa em saber de onde veio esse alimento, se esse alimento ele é saudável para a sua família, para a sua saúde ou não. Então, a Slow Food, ela se tornou um movimento global que envolve milhões de pessoas em mais de 160 países. Olha só, amores, trabalhando para garantir que todos tenham acesso a alimentos bons, limpos e justos. Olha que bacana. A Slow Food acredita que a comida está ligada a muitos outros aspectos da vida, incluindo cultura, política, agricultura e meio ambiente. Por isso, nossas escolhas, por meio de nossas escolhas alimentares, podemos influenciar coletivamente como os alimentos são cultivados, produzidos e distribuídos. E como resultado mudar o mundo. Vamos ver aqui o nosso próximo slide. Atenção. Entendeu? Aqui. Ótimo. Eu trouxe para vocês também aqui, olha só como existe, amores. Tem a logomarca aqui da Slow Food, depois se você quiser pesquisar pela internet, tem sempre embaixo da atividade do texto, tem a página para você poder acessar, tá? Então, qual é a filosofia da Slow Food? A Slow Food prevê um mundo no qual todas as pessoas possam ter acesso e desfrutar de alimentos que são bons para eles, bons para aqueles que os cultivam e para o planeta. Nossa abordagem, ou seja, a minha não, a da Slow Food, é baseada em um conceito de comida que é definido por três princípios interligados. Comida boa, comida limpa e comida justa. Justa aonde, Tia Adriane? No preço. Então, bom por quê? Porque a comida tem que ser de qualidade, saborosa e saudável. Limpo por quê? Porque a produção não agride o meio ambiente. Ou seja, os alimentos que são cultivados, eles não são aí encharcados de agrotóxicos, tá certo? Para acabar com a saúde das pessoas. E justo por quê? Porque as pessoas têm acesso, ou seja, preços acessíveis, tá bom? Se você quiser pesquisar depois um site da Slow Food, fique à vontade. Então, vamos lá, meus amores. Deixa eu tirar novamente essa minha janela insuportavelmente chata que fica aqui. Passar. Vamos ver aí a atividade em si. Então, olha só. Era um textozinho aonde falava a filosofia que a Adriane já falou para vocês. Qual era uma filosofia da Slow Food? Ela se baseia em três conceitos. Good, clean and fair. Ou seja, bom, tá? Limpo e justo. Ou seja, acessível aos bolsos. Então, vamos para a questão 1. Write T for true or F for false to the following statements. Então, eu já falei isso uma vez e vou repetir. Caso você tenha mando a atividade para mim com as respostas erradas, não tem problema algum. Corrija, apaga e corrija, certo? O que a Adriane quer é que você envie, tá bom? Deixa eu ver meu bate-papo aqui, se tem alguém querendo falar alguma coisa comigo. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Daqui a pouco ele aparece. Vamos lá, amores. A Slow Food. Primeira frase. Assume que as pessoas podem interferir no processo de cultivar, produzir e distribuir a comida. Então, página 124, Yasmin. Então, essa afirmação, ela é uma afirmação verdadeira. Marte, eu ainda não corrigi as atividades de semana passada. Ok? Então, é uma atividade verdadeira. Coloquem aí T de true. Segunda afirmação. Is a new company to compete with fast food? Então, é uma nova empresa para competir com comidas rápidas, com lanches. Claro que não, gente. Nunca. Então, F de false. Terceira frase, amores. Is an organization that considers... Só um minutinho. That considers that food needs to be good, clean and fair. Bom, é uma organização que considera que as comidas têm que ser boa, limpa e justas. E aí? Verdadeiro. É a letra T de true, na terceira frase. Vamos para a última frase da questão 1. Atenção. Sees food as something connected to the different aspects of life. A slow food, ela vê a comida como algo que está conectado a diferentes aspectos da vida. Realmente, ela vê isso, tá? Então, ela é uma afirmação verdadeira. Vou repetir essa sequência para você observar como é que ficou, tá? Então, ficou T, F, T, T. Mais uma vez, eu vou repetir. T, F, T, T. Vamos para a questão 2. A slow food, meus amores, a slow food, obrigada, Gabriel Sostens, isso mesmo, meu anjo. A slow food, ela trabalha com três princípios que a tia Adriane disse, tá? Quais são esses princípios? São o princípio good, que é o princípio bom, clean, limpo e fair, que é o princípio justo, do preço justo. Então, vamos fazer aqui a correspondência com as frases que estão em sequência. Vamos lá. Letra A, good. Bom, o bom, ele vai ficar na terceira frase, tá? Meus amores, atenção aqui. Espera aí que eu passei adiante. Ai, Adriane, você passou o que não devia. Vamos lá. Aqui, amores. A terceira frase seria a relacionada à letra A, porque diz assim. Food that tastes good and is beneficial to the health. Então, a comida tem que ser boa e benéfica para a saúde. Então, na terceira frase, você coloca letra A. Vamos para a letra B, clean, limpo. Qual seria a frase relativa à clean? Seria a primeira. Slow food is produced in eco-friendly conditions. Então, a slow food é produzida em condições que fazem bem, tanto para a saúde quanto para a natureza. Ela não é feita com produtos tóxicos para a nossa saúde, tá certo? Ela é um produto limpo, realmente. E a diferença entre a slow food, tá certo? E os produtos realmente produzidos dessa maneira, é que a slow food, ela tem o preço justo, tá certo? Letra C, fair. Ela é um preço acessível aos bolsos das pessoas. Porque se você for na feira comprar um alimento, e esse alimento realmente for um alimento que é um alimento saudável, você vai ter aí um preço maior sobre ele. Mas, nessa organização, eles procuram ter um preço acessível aos bolsos das pessoas, tá? Então, a frase do meio seria a frase relativa à letra C, ok? Onde diz assim, people pay reasonable prices to obtain slow food. Então, as pessoas pagam preços justos, tá? Para ter a slow food. Ok, meus amores? Então, ficou letra... Deixa eu voltar para lá, sabe por quê? Porque eu fechei, né? Deixa eu voltar para a página para ver como ficou a sequência. B, C, A. Obrigada, Gabriel Sostras. Se você tinha colocado, eu não tinha nem visto o que eram essas letras, tá bom? Obrigada, meu amor. Eu vou fazer aqui... Vou copiar do meu querido Gabriel Sostras, que colocou aqui para mim. E vou colocar aqui no bate-papo para quem quiser observar aí. Ô, Adriane, você só colocou duas, mulher. Por que isso acontece com a sua vida? Vamos lá. Deixa eu copiar aqui as respostas. Se vocês ouvirem os barulhinhos aqui na escola, não se amedrontem, tá? São as meninas que estão falando aqui. Ótimo. Agora foi. Então vamos continuar, meus queridos, meus lindos, meus alunos queridos. Página 54 do nosso livro de inglês. Abra aí, por gentileza. Página 54 do nosso livro de inglês. Quem chegou agora, muito, muito bom dia, tenha um ótimo dia, tenha uma excelente semana, semana de bênçãos, semana de saúde, semana de estudo. Foco nos estudo, foco nos estudos, tá bom? Vamos lá, meus anjos. Vou passar adiante aqui o meu slide para você. Tá bom, Lelê? Tia Adriane. Fala com a Tia Adriane no intervalo da aula, tá bom, minha flor? Estou aqui à sua disposição, minha querida. Vamos lá, meus amores, e vamos continuar aos nossos estudos. Meus anjos, olha, semana passada eu comecei a explicar para vocês a questão dos pronomes possessivos, tá certo? Comecei a explicar para vocês essa questão. Queria que você desse mais uma atenção aí a essa explicação de Tia Adriane, tá? Olha só. Os possessive pronouns, eles são utilizados para indicar posse. Posse de alguma coisa, ou seja, o dono de alguma coisa, tá? E ele é dividido em duas partes. Ele tem os possessive adjectives, atenção, possessive adjectives, que em português são adjetivos possessivos, tá? E eles funcionam como adjetivos da frase. E eles estão sempre acompanhados por um substantivo. Sempre. Você, raramente, eu acho que é quase impossível você ver um possessive adjective sozinho, dentro de uma frase. Ok? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, é a página 54, amores. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, prestem atenção. Olha. My pen is new. My é um adjective, é um possessive adjective. Meu ou minha, certo? Ou substantivo aqui, pen. Então, ele está acompanhado de um substantivo. Minha caneta. É nova, certo? Próximo exemplo. His dog is black. O cachorro dele. Então, eu tenho aqui um possessive adjective. E eu tenho um substantivo dog. Então, ele está acompanhado de um substantivo. Her sister is an architect. A irmã dela é arquiteta. Eu tenho o substantivo sister e eu tenho um possessive adjective. Her. Beleza? Continuando. Our teacher is late. Eu tenho o substantivo teacher e eu tenho o adjective our. Nosso. Vamos passar adiante. Aqui. E eu tenho também os possessive pronouns. O que é isso, professora? Eles funcionam como substantivos, substituindo os mesmos na frase. Exemplo. Um detalhe. Eles não vão vir acompanhado de substantivo. E, geralmente, eles estão no final da frase, no final da oração. Então, vamos lá. Olha os exemplos aqui, amores. This pen is mine. Essa caneta é minha. Então, em inglês, se eu colocasse assim. This pen is mine. Ficaria errado. Porque o my, ele tem que vir acompanhado de um substantivo. Tá? Eu poderia escrever. My pen is black. Minha caneta é preta. Mas, eu não posso dizer assim. The black pen is mine. Não. A caneta preta é minha. Não. Eu tenho que usar, nesse caso, certo? Um possessive pronouns. Então, olha eles aqui, amores. This pen is mine. Essa caneta é minha. Certo? Outro exemplo. These cars are theirs. Então, eu não poderia colocar aqui no final da minha frase, o pronome pessoal, they. T-H-E-Y. Não fica certo. Certo? Então, eu tenho que usar um possessive pronouns. Esses casos são deles. Continuando. That bag is hers. Aquela bolsa é dela. Então, hers, eu não poderia colocar assim. That bag is she. Não dá certo. Fica errado. Tá? Ou her. Não dá certo. Eu tenho que usar um possessive pronouns. Porque eles servem para substituir o substantivo e eles vêm sempre sozinhos. Bom, geralmente, eles aparecem no final da frase e, diferentemente dos pronomes adjetivos, não são seguidos por nenhuma palavra. Isso que a Adriane já falou. Vamos seguir aqui o nosso quadrinho. Aí eu tenho, observe aqui, amores. Tá um conversado bem grande aqui no corredor. Se estiver atrapalhando vocês, vocês me digam, tá? Olha só. Eu tenho aqui a coluna de pronomes pessoais que vocês já conhecem, certo? Eu, você, ele, ela, pronome neutro usado para coisas, objetos e animais. Nós, vocês, eles ou elas. E aqui eu tenho os pronomes possessivos, tá certo? Que a Adriane explicou para vocês. My, your, his, her, its, our, your e their, tá bom? E eu tenho os pronomes substantivos, que são Mine, yours, mine, yours, his, observe que são iguais à escrita, tá? Hers, ours, yours e theirs. Só que tem um problema. Tanto os pronomes possessivos quanto os pronomes substantivos, eles têm a mesma tradução. Só que lembrem do que eu expliquei para vocês. Um, eles são usados com substantivos, por exemplo, My bag, your house, his hair e etc. E os outros, eles não são usados com substantivos algum, tá? Eles ficam quase sempre no final de uma frase. Ok, meus amores? Vamos continuar aí para a nossa página 54, questão 2. Porque a questão 1, a Tia Adriane já fez na aula passada. Vamos lá? Questão 2. Vamos aí com a Tia Adriane. Study the chart and complete the sentence with words from it. Então, eu tenho 4 imagens. Imagem da letra A, B, C e D. E eu tenho também 4 frases, aonde nós temos que responder. Ou como? Deixa eu ver aqui meu bate-papo, o que é que meus amores querem. Ah, tá, tudo bem, Carlos, não tem problema não. Elô, não quero nome agora. Nome é na segunda aula. Vocês colocam, fica em vão, porque eu nem olho. Vamos lá? Então, nós temos que completar ou com essa coluna, ou com essa coluna, tá certo? Prestem atenção. Essa coluna do meio, ela vai ser sempre acompanhada de algum substantivo. A outra, não. Vamos para a imagem da letra A. Let's turn. Vamos afinar o quê? Aí eu tenho guitars together. Violões juntos. Vamos afinar o quê? Vamos afinar o quê? Os violões de vocês? Os violões meus. Vamos afinar os violões deles? Não. Vamos afinar os nossos. Our. Aqui, amores, ó. Our guitars. Our guitars. Ours. Our, perdão. Our guitars. Together. You play. Você toca a sua. E eu toco a minha. Certo? Então, observe que eu tenho apenas sua, sem substantivo. E eu tenho minha, sem substantivo. Então, nesse caso, serão as palavras da terceira coluna. Então, vamos lá. You play yours. Você toca a sua. And I play. E eu toco mine, a minha. Certo? Vou repetir. Primeira resposta foi our. Está aqui a Tia Adriana passando a seta. Segunda resposta foi yours. Estou passando a seta em cima. E a terceira resposta foi mine. Certo? Letra B. Observe a imagem da letra B. E vamos seguir aí na nossa frase que diz assim. Bianca is a great musician. My interpretation of goodbye by Avery Lavin is okay, but... Bom, a Bianca é uma excelente música, musicista. A minha interpretação de goodbye, da Avery Lavin, está ok. Mas a interpretação dela é muito melhor. Então, observe que eu não tenho nenhum substantivo ao lado. Certo? A interpretação dela. Nesse caso, eu utilizo a palavra hers. Certo? Hers is much better. Agora, se eu tivesse, por exemplo, a palavra guitar, se eu tivesse a palavra music, aí eu não poderia colocar essa palavra. Eu teria que colocar her. Ok, meus amores? Vamos para a letra C. Eu tenho a seguinte imagem da letra C. E eu tenho a seguinte frase. Vamos continuar. They made instruments from recycled paper. Now, the instruments are... Então, eles fizeram instrumentos aí de papel reciclável. Agora, os instrumentos são... Eu já tenho um sujeito dei, tá certo? Olha o sujeito dei aqui. Então, eu não tenho nenhum substantivo ao final. Então, obviamente, eu vou ter que colocar a palavra deiers. Ok? Now, the instruments are deiers. Coloquem aí para ti, Adriane, por gentileza. Deers. Vamos para a letra D da questão 2 da página 54. Então, deixa eu ver aqui meu bate-papo. A letra A, minha flor. Atenção. A letra A fica aqui, ó. Our, primeiro. Depois, yours. E a terceira resposta, mine. Por que no índice não tem pronome substantivo? Vinícius, porque geralmente não se utiliza, tá? Pronto? Deu para ver aí? Vamos para a letra D e última, amores. Nós sabemos que você gosta de música, então ouça a nossa, tá? Eu tenho o sujeito we, olha ele aqui, ó. We, nós, sabemos que você gosta de música. Então, ouça a nossa, ours. Coloquem aí a palavrinha, ours. Vamos para a questão 3, meus amores, continuando. Read the sentences and write A, addition, or O, opposition. Então, a gente vai colocar dentro das bolinhas a letra A de adição ou a letra O de oposição, tá certo? De acordo com as palavras que estão em negrito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui meu bate-papo. Eu tenho na primeira frase, Nick is a fan of Latin America music, and he prefers the musical journeys from Argentina. Então, na primeira letra, eu tenho a palavra and. Olha aqui, ó. And, que em português significa é, certo? Por exemplo, eu e você. You and I. Então, you and I, eu estou somando, eu estou adicionando, ok? Então, and, ele tem a ideia de addition. Então, coloquem aqui na primeira frase a letra A. Por gentileza. Que ele dá uma ideia de adicionar, de colocar a mais, certo? Segunda frase diz assim, meus amores. Jordan likes classical music. O Jordan gosta de música clássica. But, he doesn't like symphonies. Mas, ele não gosta de sinfonias. Minha gente. O but, certo? But, em português, é mais. Então, quando eu digo uma frase aonde eu cito a palavra mais, eu quero discordar com a primeira sentença. Por exemplo, ontem eu fui dormir cedo, mas não dormi direito. Entenderam? Então, eu dei uma ideia de contradição à minha primeira sentença. Então, é uma oposição, certo? Coloque aqui a letra O, de opposition. Meus amores, nós vamos continuar aí a nossa próxima aula, tá certo? Às 8h50, não é isso? Com o mesmo link da primeira aula, tá bom? Eu espero vocês. Dá tempo de lavar o rosto, tomar um copinho de café de Danone, de Nescau, de qualquer coisa. E voltar com tudo pra nossa segunda aula. Pra o nosso segundo momento. Ok, meus amores? E as mintais, letra D. Hours. Aqui, amor, ó. Hours. Aonde tem a dente que tá passando a seda. Ok? Então, eu vou esperar você a 8h50, não atrase, pra gente continuar a questão 4 da página 54. Tá bom, meus amores? Fiquem bem. Dá tempo de ir ao banheiro, tomar um cafezinho e voltar aqui com o dia, Adriana.